E meus dauliciosos, tudo bem com vocês? Bora ver o que eu vou comer hoje, minha linda resistência Não liga que meu banheiro ali é verde Ó, pedi essa marmita lá do restaurante da minha irmã Meu Deus, a Raika comeu um ossinho aqui, ó Uma coisa que é Gente, arroz, feijão, macarrão, salada, panelada Com bastante cheiro verde, do jeito que eu adoro Ela mandou essas farinhas aí, ó Aí eu tô aqui, ó Eu tô aqui A Raika acabou de chegar Veio pra nós resistir sério E trouxe esse frango pra mim, maravilhoso Ó, a coxa Pra mim não Pra nós Tu pensou foi o quê? Amar? Eu não queria logo no começo não Tava relutante em comer esse frango Por quê? Porque ela comprou no supermercado Que ela disse que geralmente era salgado lá Mas agora eu provei Tá perfeito de sal Tá muito bom Agora eu vou cortar um pedaço dos frangos Botar tudo numa panela junto com essa marmita Pode, mas tem salada, não tem nada a ver Eu vou esquentar tudo junto Numa panela Fazer um mexidão e dividir pra nós jantar Assistindo Mas eu vou gravar pra vocês, tá? Podia vir pé de frango que eu tô ameaçada, não? Não, não? Não, não Hummm 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 Hummm